Na vida real, nesse mês de maio que acabou de acabar, 438 mil, é isso mesmo, 438 mil famílias que tiveram o cadastro no Bolsa Família aprovado pelo Ministério do Desenvolvimento Social não receberam o benefício. A fila contraria as declarações e a promessa do governo que relançou o programa em março e prometeu zerar a fila, especialmente por conta do aporte de 70 bilhões de reais aprovado pelo Congresso, além dos 105 bilhões já previstos inicialmente no orçamento. Em janeiro, segundo o governo, tinha uma fila de 498 mil famílias que estavam na lista de espera do Auxílio Brasil. A fila chegou a ser zerada em março, mas dois meses depois voltou praticamente ao patamar de janeiro. O governo havia prometido que, com um acréscimo de 70 bilhões, todas essas pessoas seriam incluídas no programa. Para onde será que foi esse dinheiro? Porque eu lembro, a imprensa oficial, os comentaristas da imprensa oficial falavam assim é, o governo Lula, nem parece que foram só 100 dias de governo. Não parece, porque já aconteceu tanta coisa, tanta coisa. Teve a... Letreia da cultura. Nossa, teve muita coisa. Teve a... Aí precisa de tempo para lembrar de alguma coisa, né? Teve o... Então teve isso aí, um colar de boas notícias. Teve a primeira demissão no MEC por suspeita de corrupção. Já teve isso. Aí tem aí, a gente vê para onde foi esse dinheiro. E agora, enquanto isso, a gente olha o povo, está aí. 478 mil famílias. 478 mil famílias, gente. A gente pode estar falando aí de um contingente de 2 milhões de pessoas. Crianças e adultos, que compõem uma família. 2 milhões de pessoas passando fome. 2 milhões passando fome. Se a pessoa precisa do Bolsa Família, é que ela não tem dinheiro para comer. Então nós temos 2 milhões passando fome por incompetência do governo, que pegou dinheiro a mais para não deixá-las passar fome. Para não deixá-las passar fome. Enquanto isso, a viagem do Lula e da primeira dama, Rojanja, para a coroação do Ray Charles III, o Ray Charles é o da música, o Ray Charles III, lá em Londres, no mês passado, custou 3 milhões de reais aos cofres públicos. Essa informação é do Jornal Poder 360, com dados fornecidos pelo Itamaraty. A cifra pode ser ainda maior, já que contabiliza apenas os gastos da comitiva em solo inglês, e não com o traslado aéreo bancado pelas forças aéreas. Só com hospedagem, a comitiva de Lula gastou 1 milhão e meio de reais. 1 milhão e 300 mil foram gastos com aluguel de veículos. O restante foi gasto com aluguel de salas, pagamento de intérprete. Não tem diplomata em... Pagamento de intérprete e equipamentos para a imprensa. E, ao mesmo tempo, se gasta mais de 2 milhões passando fome, e os investimentos diretos no país, o que aconteceu ao mesmo tempo? Caiu quase 30% nos primeiros 4 meses deste governo, na comparação com o mesmo período do ano passado. Essa é a quinta maior queda da série histórica, iniciada em 1995, calculada pelo Banco Central do Brasil. O saldo de entrada e saída de recursos atingiu 24 bilhões de dólares no primeiro quadrimestre de 2023. Esse saldo diz respeito aos recursos estrangeiros voltados para ganhos de longo prazo, como obras de infraestrutura e abertura de empresas e filiais de multinacionais. Olha que conjuntura linda, Ricardo Salles, nós temos aí. 438, eu falei 78, 38 mil famílias. Você recebeu o Bolsa Família, se cada família tiver aí 4, 4, 5 pessoas, vão 2 milhões de brasileiros com fome, enquanto o brasileiro passa a fome. E ele que ficava assim, me dói o coração de passar no sinal, e a pessoa fala assim, por favor, me ajuda. Dói o coração, né? Me dá o coração ver a pessoa na fila do açougue para comprar osso. Aí, olha, ele está gastando 2 milhões de pessoas passando fome, ele pensando em fazer um avião maior, porque ele precisa ter uma cama com fios egípcios, né, para viajar com a Janja, porque afinal de contas ele não resiste. É o investimento caído, e isso aí, que Brasil ele vive? Lá em Brasília, a turma chama a Janja de presidenta, que ela manda muito, né? Manda como ministro e tal, não sei o que. Veja, o que você trouxe é um dado fundamental para entender a lógica de funcionamento dessa turma. O discurso não se alinha com a prática. Essa é a verdade. Quando você vê toda essa discussão de, olha, o amor venceu, o Lula vai pacificar o Brasil. Ao contrário, está acirrando cada vez mais o ambiente. E esse evento que você trouxe aqui, da requisição do Campete de volta para a Polícia Federal, é um exemplo claro. O Lula determinando que a Polícia Federal reintegrasse o Campete no seu quadro de funcionários para tirá-lo do corpo de assessores do Tarcísio. Esse exemplo do Bolsa Família é a mesma coisa. Todas essas discussões em prol do MST que estão acontecendo no Brasil mostram que o MST voltou graças ao incentivo do governo federal, tanto em dinheiro quanto em incentivo moral. Ou seja, tem uma série de questões que vão demonstrando que a prática do governo não se alinha, não se coaduna com aquilo que foi dito durante a campanha. E a incompetência vem aflorando. Essa questão do Bolsa Família é claramente uma questão de incompetência do governo. Não consegue organizar o seu orçamento, não consegue organizar a fruição de recursos para os programas que, para eles, são teoricamente prioritários, em detrimento de várias outras coisas que vêm sendo feitas. É a Sofá de R$ 65 mil, é viagem para a Madrid que custou R$ 900 mil a diária. Enfim, um monte de bobagem que a gente vê que ele, o presidente Lula, hoje é um turista internacional, passa mais tempo no exterior viajando do que aqui dentro, gastando uma fortuna, e para o Bolsa Família está faltando dinheiro. Deise, e aí? Tem gente ainda que consegue defender que ele é o salvador da democracia, gente? Tem. Eu estava... Eu acho que a gente sempre tem que ouvir o contrário, né? E é assim que se formam as opiniões, as informações e tudo que a gente fala, né? Mas eu vi alguns amigos meus falando que o Lula, justamente nisso, que o Lula era o verdadeiro salvador da pátria. Em contrapartida, eu conversei esses tempos, até foi ao vivo, mas não vou falar o nome das pessoas porque são muito discretas, mas um ex-assessor muito próximo do Lula falou que não estava reconhecendo ele nesse Lula 3. O que eu fico pensando é assim, como que tu defende um governo que está aí há seis meses, a única medida provisória que conseguiu aprovar no Congresso Nacional e foi ali nos 45 do segundo tempo, foi uma que mantinha os seus ministérios ali, porque era do seu interesse, e aquelas pautas que eram tão caras, elas vão sendo deixadas de lado. Eu não encontro defesa suficiente para alguém chegar na minha frente e me dizer, olha só, é justo ele gastar 3 milhões de reais para ir na coroação do Charles e ter 500 mil famílias em atraso com o Bolsa Família. Não existe justificativa que chegue a tempo, não existe academia, não existe congresso, não existe imprensa que consiga defender uma coisa dessas. Não tem justificativa. A gente estava falando assim, no período da campanha eleitoral, eu sempre lembro isso, porque a gente tinha, obviamente, o histórico do Lula 1 e do Lula 2, e a gente se perguntava muito, que Lula que vem aí? Que Lula é esse que vem aí depois de vencer a eleição? Será que é um Lula que está antenado com as coisas que estão acontecendo? Ou é um Lula que está ligado ao passado? Eu sempre tento pautar todos os meus comentários em cima do que eu estudei, mas a única coisa que eu consigo pensar hoje é que o Lula está querendo meter o louco, não vai tentar a reeleição, e disse, eu vou curtir a vida agora nesses 4 anos. Curtindo a vida adoidado. Mete o Broderick. Lula. Mete o Lula Broderick. Ai, mas que barra! Mete o Lula Broderick. Né?